E aí galera, tudo bem? Estamos aqui no Falcon BMS, Falcon BMS dando sequência àqueles vídeos dos armamentos que o DCS World irá usar lá. O pessoal do DCS World está preparando essa aeronave aqui, o F-16 bloco 50, então resolvi fazer uns vídeos dos armamentos que eles vão usar lá e vou mostrar aqui só para ter uma noção de como é que é, mas o que eu vou mostrar aqui é uma coisa superficial, como eu tenho feito nos vídeos anteriores, só mostrar o básico do básico. Vamos usar hoje o AGM-65D, o Maverick é usado de três formas de lançamento, que é o Pré, Pré, para Pré planejamento, o Vis que é visual e o Boris que é através de alvo de oportunidade. Eu vou ver se eu consigo fazer esses três, esse sistema de lançamento aqui é do Pré planejamento, ou seja, temos o Waypoint aqui, o 10, que ele já está planejado para um alvo, por isso eu vou mudar ele aqui. Ok, vamos para o 10, agora vamos ligar o armamento, porque o Maverick gasta três minutos para se alinhar, pera aí, aqui ó, Power. Daqui três minutos são 8 e 55, 55, 56, 57, 55, 56, 57, 58. Às 8 e 58 vai aparecer a palavra RDI, aí o Maverick está pronto para uso. Como nós estamos aqui no deserto, a visibilidade está boa, mesmo assim eu vou configurar o nosso TGP aqui, só por, vamos dizer assim, por hábito. List, 0, 5, treine e vamos mudar ele para combate. Beleza, vamos sair aqui, está carregando aqui, eu estou carregando dois Maverick 65D, vamos lançar ele no modo Pré planejamento, temos um alvo aqui no Waypoint 10 e vamos atirar os dois mísseis, vamos mudar esse aqui para 20. Beleza, estamos a 44 milhas do alvo, e o nosso Maverick está carregando, ele gasta três minutos, aguarda um instantinho aí. Se eu tiver oportunidade, eu vou mostrar os outros dois módulos de lançamento, dá uma olhada lá fora. Beleza, 38 milhas do alvo, vai aparecer aqui do lado a palavra RDI, aí o mísseis está pronto. AGM 65D Maverick, vamos fazer um teste aqui no sistema de lançamento Pré planejamento Waypoint 10, tem um alvo que terá sido alvejado. Se não me engano, esse mísseis, ele só trava a partir de mais ou menos, deixa eu ver, acho que é 15 milhas, 15 ao 10. Pera aí, deixa eu pegar uma colinha aqui, pera aí. Ah, a GMD, isso, alcance de 15 milhas, beleza. Para quem frequenta o meu canal, lá eu já fiz teste com os Maverick no A10, em distâncias até maiores. Quando o F16 estiver lá no ambiente gráfico do DCS World, vou fazer esse teste também. Aqui, RDI, o mísseis já está pronto. Vamos travar ele aqui. Travado. Vamos passar para cá. Em WPN. Beleza. Só mudar um negócio aqui. Facilitar a nossa vida. Beleza, vai lá, direto para lá. Observe que aqui ele está em só e vamos passar o sensor para cá. Beleza. Observe aqui, ó, 17 milhas. Vamos nos concentrar aqui, nessa telinha, que vai ser difícil. Eu tenho dois milhas, a ideia é disparar os dois. A nossa escala de distância aqui, ó. Vamos dar um zoom aqui. Beleza. Vamos ver se dá tempo de disparar os dois, né. Vamos jogar um pouquinho para a direita. Bem aqui. Ver se ele trava ali. Beleza, travou. Só gravar um negócio aqui. Espera aí. Vamos ver se dá tempo. Pode disparar. Ver se trava ali na antena. Peguei, dispara. Beleza. Eu achei que nem ia dar certo. Bora sair da área. Vamos ver se ele atinge o sal. Eu vou mostrá-la no sistema RDI também. Não falei, foi os comandos, né. Como eu falei, era para ser uma demonstração simples. Todo mundo conhece o Falca aqui. Acertou um. Cadê o segundo? Acertou. Olha lá. Acertou dois. Beleza. É isso aí. Falca o BMS AGM 65D. Lançamento pré-planejado. Eu vou ver se é possível fazer os outros dois sistemas. Valeu? Fui. Mas continua aí, porque eu vou mostrar o sistema RCMI. Ok, estamos aqui dentro da tela de gravação do RCMI. Vamos dar um play aqui. Isso aqui é a nossa aproximação final. Olha lá. Disparou um. Se eu ver se eu disparo dois. Aí eu acompanho os mísseis. Lembra que eu... Observe que eu demorei demais para arravar o alvo, né, filho? Beleza. Tem dois... Dois... Dois mísseis no ar. Vamos ver o um. O um deve chegar primeiro aqui, né. Vamos dar uma adiantada aqui. Na verdade, o... Ixi, deixa eu ver um negócio aqui. Observe aqui. O dois chegou primeiro. Então, vamos voltar aqui. Estranho. Vamos voltar. Isso aqui é o AGM 2. Certo. O AGM 2 acertou a antena. Destruído. E o AGM 1. Aqui é o trajeto do AGM 2. E esse aqui é o 1. E vou acertar bem no meio aqui. Aqui, destruída. Isso aqui é uma representação gráfica, né, senhores? Beleza. Deixa eu ver aqui. Ah, tem um close aqui. Não. 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 Quero girar. Não. Órbita. Ah. Que é a trajetória com a linha branca dos mísseis, ó. Um veio aqui e acertou a antena do lado de lá e esse acertou a estrutura do lado de cá. Olha, Ana, assim parece que os mísseis fazem muito estrago, né? O problema é que isso aqui é um simulador, né? Nós não sabemos até que ponto um míssil só é capaz de fazer tudo isso. Eu vou ver se eu consigo informação na rede de algum militar, pra ver se ele ajuda a nós resolver essas equações. Como é que eu sei que um míssil é capaz de fazer tudo isso. Beleza? Valeu. Fui. Fui. Obrigado.